Eu sou o Janjão, o mágico. Eu faço mágica pelas ruas, né? E aí eu tô fazendo algumas demonstrações em troca de uma contribuição simples de 50 centavos. Eu posso fazer aqui, eu faço as coisas desaparecerem. Eu posso fazer algo que está nessa mesa desaparecer por apenas 50 centavos, calma. Ah, dá uma ajuda pra mim, né? Uou, verdade, eu sou mágico, pô, profissional. 50 centavos, boa. Aqui, tá vendo esses salgados aqui? A gente cobre aqui, com o poder da magia, né? Aqui. Uma varinha aqui. Agora vamos ver aqui. Calma lá, hein? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, peraí. Nossa! Meu Deus! Nossa, eu sou muito salgado! Gente! O que? Eu sou o grande Janjão mágico. Eu faço mágica pelas ruas, faço as coisas desaparecerem. Eu compro uma taxa singela de 50 centavos. 50 centavos. Eu faço as coisas desaparecerem. Agora, ó. Aqui, ó. Olha bem, tá vendo o que tem aqui, né? Olha lá, ó. Aqui. Aqui, ó. Onde será que foi o avendoim? O que é o avendoim? Ó! Desapareceu! Desapareceu! Olha! O que é que eu vou... Pô, 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 pô. Posso fazer qualquer coisa dessa mesa desaparecer. Pô, leal? Duvida fazer tudo isso aqui e sumir? Desde duvida? Ah, mexeram com o cara errado. O que é 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 Tchau.